Fala galera, TV Gamers da área, eu sou o Luísa, para vocês mais um vídeo para o canal Fórmula 1 2022, modo carreira com Alfa Romeo e vambora mano, grande prêmio da Itália em Monza Temos aqui, ah o Alonso vai se aposentar, não, é no modo Maitim, o Alonso no modo Maitim vai se aposentar Aqui não chegou ainda hein, não chegou a informação, a falha do motor que ocorreu na última sessão Foi causada por um problema com o nosso chassi, deveríamos considerar investir mais lá para evitar que isso aconteça no futuro Beleza, então vamos aqui no chassi dar uma olhada, para ver a situação aqui, temos 2.800 pontos Vamos aqui então, redução do peso do cockpit, e é o que dá né, ah não, temos aqui também o posicionamento do tanque de combustível Mas já deu capacidade do setor atingido ali Então vamos pegar desconto em nada né, temos um descontinho aqui ó Show, está de boa sim, o carro também está tranquilo, 55 é Pegar esse zerado aqui né 10%, 4, esse daqui é o que eu selecionei agora, que é esse daqui né, que é o zerado Esse daqui, o que está selecionado é esse daqui né, 10%, 4%, 14, 48 Pegar um novinho E aqui 46, dá para levar, dá para levar mais um Agora sim mano, parte o grande emprego da Itália, bora lá Preciso da sua atenção, os regulamentos técnicos estão mudando, ao risco de que parte do nosso esforço seja desfeito Então, precisamos mitigá-lo, assim que puder, quero que você dê uma olhada nos desenvolvimentos que temos e diga quais áreas deseja investir para a proteção Tá, então já vamos ter mudança do regulamento já na segunda temporada, já ferrou tudo aqui hein Ai mano, já ferrou foi tudo aqui velho E está tudo muito caro hein Então aerodinâmica, chassi, cinemática não foi afetado E durabilidade também não Só chassi aerodinâmica mesmo São quantos, são oito aqui e oito aqui 16 peças do total ali, eita mano Bora vai Beleza, vamos lá então, sol aqui em Monza Nada de chuva, o que é muito bom Está chovendo menos nesse jogo não Parece que está chovendo pelo menos de algumas corridas para cá né Vem chovendo bem menos Ainda bem Deixa eu só confirmar aqui ó, tudo tranquilo Q1, Q2, Q3 E vambora mano, partiu classificação Bora lá Bom, Itália pista complicada nesse jogo Recorri recentemente na Liga Pro Race, não deu muito bom Está bem difícil, mas vambora Vamos ver aqui Conseguimos fazer a Copa Romeo Galera por favor não se esqueça aí do like Eita, quase fui embora já E bora Primeira curvinha sempre muito complicada né Temos que largar bem aqui, porque largaram lá atrás na Itália Nossa, é inferno Eita, quase fui embora Eita, quase fui embora As minhas efe efe Eita, quase fui embora As caras aqui estão muito físicos, mano. Bom, tivemos aquele errinho apenas nas caras e vamos para fechar. Para passar por enquanto com o sexto tempo, olha. E vamos para fechar aqui a nossa volta, melhorando quatro décimos. Décimo sexto, não deu, hein? Não deu, mano, não deu. Não deu combustível, não dá para botar para o box. É, é isso. Vou pedir todos os componentes, mano. Algo de errado não está certo, né? Caraca, realmente, depois das últimas corridas, vimos muito bem com a Alfa Romeo. Na Itália, quando eu pensei que eu gosto, que dá para ir bem, não deu certo. Inacreditável, né? Foram duas tentativas ali, não passamos, ó, décimo... Podem ver o Bottas, geralmente passamos ali no top 10, 12. Tanto o Bottas, ó, passou raspando ali em décimo quinto e ficamos em décimo nono lugar. Caraca, realmente uma péssima classificação. E é isso, é isso, vamos embora. Partiu pedir todos os componentes agora. Bom, bora aqui então pedir os componentes. E aí vamos largar em último lugar. É bom, é bom que ficamos com os componentes já, né? Tínhamos que ter uma classificação ruim para isso, né? Para fazer isso. Pelo menos agora, tudo resolvido. Torcer para um safety car logo no início. E bora. Bem-vindos de volta a um dos dois únicos países que tem realizado uma corrida todos os anos desde o primeiro campeonato mundial de Fórmula 1 em 1950. Claro, estamos falando da Itália, uma das grandes nações do automobilismo. E é hora de começar o GP da Itália. Por ter velocidades máximas chegando a 345 e velocidade média de 250 km por hora, a reputação de Monza como um dos circuitos mais rápidos do esporte é merecida. Temos 11 curvas nesta pista de 5.8 km e a melhor chance de ultrapassagem aparece nas áreas de frenagem forte da curva 1 Chicane. Depois de um treino classificatório fantástico, é hora de conferir como o grid de largada vai ficar. Charles Leclerc conseguiu a pole com um trabalho fantástico ontem. À frente de Max Verstappen, que larga em segundo. Continuando com o grid, nós temos Pérez, Sainz, Lando Norris e Russell, Ricardo, Magnussen, o Fernando Alonso e Mick Schumacher, Bottas, Bocon, Pierre Gasly e Tsunoda, Stroll, Albon, Lewis Hamilton, vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. E Sebastian Vettel, Latif, sofreu uma punição no grid. E Ruiz, é isso aí então, hora de correr. Vamos para a pista para a corrida de hoje. Anthony Davidson está ao meu lado outra vez aqui na cabine de transmissão. Anthony, é muito bom ter você aqui conosco. Estou curioso. Com a sua experiência nas pistas, como evitar que o nervosismo da corrida tome conta de você na hora de alinhar os carros no grid? Bom, imagino que eles estejam começando a sentir a adrenalina, antecipando a corrida até a primeira curva, como se estivessem se preparando para a batalha. O desconhecido causa nervosismo, mas isso é bom. Os mantém concentrados no momento e no ambiente ao redor, enquanto nos preparamos para começar o grande prêmio. Beleza? Vamos lá então. Bom, a estratégia aqui é... Eu largar com o pneu médio vai ser muito complicado por dois motivos. Primeiro que eu estou esperando um safety car, se rolar um safety car eu vou colocar médio e vou até o final. Algo que o Vett, que o... Quem foi que fez isso na última corrida, mano, que eu esqueci? Eu não vou lembrar quem foi, porém parou logo no início e se deu bem, né? Por isso, por aquele safety car. E outro também, porque temos que fazer ultrapassagens, né? O pneu macio seria mais fácil, fechou? Como se eu vou colocar para 14,5 aqui, está de boa. Bora aqui voltar e vamos lá para a largada. Corrida em recuperação hoje. Bora lá. Beleza. Vamos lá então para a largada. Latique largou bem demais, hein? Caraca, Latique largou muito bem, mano. E nós não largamos bem. Não é fácil largar nesse jogo, não, velho. Foi bom, hein? Boa recuperação ali, deu para dar um mergulhinho seguro. 15º lugar, ó. Atrás do Bottas, ó. Está para ultrapassar o Bottas, ó. Não era para ultrapassar os dois, mas, meu... Acabei errando na frenagem ali, consegui segurar. 12º lugar, 13º lugar. Certo, agora vamos nos concentrar no restante da corrida. Ô, Jeff, Gilson para 13º aqui, pô. E um parabéns a... Todo mundo muito colado. Pode dar ruim agora. Pode dar muito ruim. Primeiro é o McLaren mesmo. Primeiro está muito mais para frente ali. Opa, alguém parou, hein? Uau, 12º. Gazi foi, hein, já. Décimo primeiro lugar. Todo mundo juntinho, brigando. Isso é ótimo. É um mergulho aqui é difícil, mano. Tudo bem de boa ali na... Nas caras. O McLaren mesmo, você vai meio que segurando geral ali, ó. O RS vai ser liberado agora. Estamos quase na hora da troca de pneus. O moleque acabou no RS, né? Sonora colocou do lado. Gasly no caso. Boa, boa, boa. Deu para recuperar. Deu para manter o 11º lugar. Eu estou sem RS, velho. Deve ser economizado essa parada aqui. Boa, para cima do Ricardo. Mano, é dois pés aqui, Jeff. Os dois pés, mano. Não tem nada a perder, não. Largamos em último. Mas agora vamos com mais calma, né? Agora já temos algo a perder. Décimo lugar. Já estamos na zona de pontuação aqui. O problema é que eu saio das caras e muito lento, né? Então eu preciso do TRS lá. Aqui começa a dar lentidão já. Aqui eu preciso do RS. E principalmente na reta principal também, né? Vou ficar uma voltinha sem RS, mano. Vou abrir a asa agora mesmo, né? Ué, não abre asa? Caraca, eu achei que ia abrir asa, mano. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por enquanto uma baita corrida de recuperação. Vou ficar a CRS na reta. Tentei tirar o DRS dele, não deu, né? Você vai entrar nos boxes nessa volta. Tente fazer seu melhor tempo possível. Tá, vamos parar agora. Bom, o safety caro não veio, mas também não precisamos, não, 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 tivemos a necessidade dele, né? Claro, teria sido bom, mudaria a estratégia. Mas estamos no oitavo, né? Colocou um colô, hein? Colocou um colô. Colocou um colô. Colocou um colô. Agora eu tenho o que fazer, Colocou, aqui, CRS. Por dentro, por dentro, Jeff. É agora mesmo, ó. Uma galera parando ali também. Espero que o Bottas não venha, né? Porque ele deu de vir na mesma volta agora sempre. Bora, 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 bora. Boa parada, bom tempo. Sem ser atrapalhado. Vamos voltar no 13º lugar. Tá aí, safety caro. Caraca, mano. Já ter sido antes de eu parar, não? Olha, quem tá na frente agora vai ser muito beneficiado, porque tem um intervalo ainda, né? Tem um tempo que tem a gente que respeitar aqui. A galera que vai parar vai ganhar esse tempo ainda. Gostei não, hein? Foi bom, não. Ó, já tem gente parando ali. Eu ainda não posso tirar tudo que eu quero. É, segui alguma... Bom, algumas posições vamos ganhar, mas... Totalmente prejudicados aqui pelo safety car, né? Não passou a linha, não passou a linha, não passou a linha, não dá. Walter está nos boxes. Walter está nos boxes. Ai, caraca, viu, mano? Ah, vambora. Fazer o quê, né? Ah, só ter voltado em um sexto, sétimo, talvez, ó. Tem o Con na frente, tem o Tsunoda na frente. Tem ali uma Haas na frente. Um carro de trás entrou no box e colocou médios. Carro de trás com pneus médios. Pô, estou acelerando o máximo que eu posso aqui. Um carro de trás com pneus. Um carro de trás com pneus. Um carro de trás com pneus. O que é isso? 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 A grande realidade que o safety car ferrou nossa vida! Black Lutz também abriu asa. E o meu problema é o Tsunoro aqui atrás. Caímos para décimo. Tem chegando o Hamilton, vamos passando em décimo. Bom, pontuamos, né? Certo, fim de corrida. Cuidado com o carro ao entrar. Corrida complicada, hein? Corrida difícil, mano. Conseguimos pontuar pelo menos um pontinho pelo outro dia, o que vai nos dar o bônus, né? Pelo menos o bônus vamos ganhar. Então é isso. Uma vitória merecida aqui na Itália depois de outro excelente GP. Fala pra mim, Anthony. O que foi que o afastou da competição hoje? Ele certamente se destacou como piloto mostrando muita confiança na pista. Eu acho que sua habilidade de se manter calmo, mesmo durante as partes mais difíceis da corrida, fez com que ele conseguisse se aproveitar dos erros dos outros pilotos, o que deu oportunidade para trilhar o caminho até o topo com facilidade. A Ferrari ganhou de novo. Um desempenho excelente no grande prêmio de hoje. A Ferrari, com certeza, é uma equipe que sabe o que está fazendo. Beleza! Até então, vitória do Sainz. Verstappen segundo o Russell ali em terceiro. Foi pra conta o GP da Itália. Carlos Sainz abre ainda mais a liderança, garantindo ainda mais o campeonato. Agora vamos ver a classificação dos pilotos. Vamos conversar, Anthony. Quem você acha que está no páreo de melhor piloto do dia? Pra mim, é Ruiz. Ele insistiu, persistiu e conseguiu um desempenho fantástico. Foi muito bom de assistir. Vamos dar uma olhada em como está a situação no campeonato de construtores. Nenhuma mudança no topo da tabela, mas com os pontos de hoje a posição ficou menos segura. Também vimos a McLaren com um bom desempenho para subir na classificação. Estou igualmente exausto e emocionado com este fim de semana na Fórmula 1. Acompanhe conosco na próxima. Beleza! Então foi pra conta o grande prêmio da Itália. Vitória e volta mais rápida do Carlos Sainz. Verstappen ali em segundo. Terceiro o Russell. Quarto o Pérez. Quinto lugar o Con. Sexto lugar o Norris. Sétimo o Schumacher. Júnior. Oitavo o Magnus. Sem nono o Tsunoda. Ficamos então em décimo lugar. Pelo do dia. Largamos em vigésimo. Foi uma boa corrida. Já o Bottas não. Largou em décimo sétimo. Terminou em décimo primeiro. Mas vimos que no final perdemos muito rendimento com a Alfa Romeo. Dá pra ter terminado ali tranquilamente. Claro que sem o Safety Car seria diferente. Mas dá pra terminar em sétimo, oitavo. Mas perdemos muito rendimento. As duas rasas ali muito bem pontuando. Classificação agora temos ali. Mantivemos o nosso oitavo lugar. Um pouco mais longe agora do Norris. E o Sainz ali mantém o primeiro lugar no Mundial. Construtores. Perdemos, hein? Perdemos ali a quarta posição para a McLaren. Claro que tem como recuperar. São apenas três pontinhos de diferença. Então vamos buscar isso na próxima corrida. Mas... Bom, galera, então é isso. Eu tô ficando por aqui. Dê um like, um favorito no vídeo se você gostou e pra ajudar a divulgação no canal. Se inscreva caso não seja inscrito. É isso. Muito obrigado pela visualização. e até mais. Transcrição e Legendas por Querida Carta